Contextualizando, Terraform é uma ferramenta pra construção, manutenção e versionamento de infraestrutura de forma segura e eficiente. Uma ferramenta que vem se destacando no mundo DevOps quando o assunto é IAC. Já ouviu falar? Independente da sua resposta, fica com a gente em mais esse Dicionário do Programador, que prometemos te abarrotar de conhecimento. Olá, CDF! Como é que você está? Mente e corpo preparados para aprender e pôr em prática novos conhecimentos? Isso é importantíssimo pra todos nós devs, já que precisamos sempre estar ávidos por novidades. E é justamente pra te ajudar nessa tarefa incessante de se manter atualizado que nós dois estamos por aqui. Em troca, te pedimos apenas um like e um comentário dizendo o que você acha do Código Fonte TV e quais as tecnologias gostaria de ver por aqui. Junto com a gente, temos também o Snap, mascote da nossa parceira HostGator, sempre presente e nos ajudando a trazer esse conteúdo pra você. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link que te levará para a página com os planos VPS da HostGator, já com desconto especial pra CDFs. Todos os planos contam com SSD e memória DDR4 e tem um ótimo custo-benefício. Já deixa o link aberto em outra aba do navegador e confere assim que esse vídeo terminar. Deixa eu começar matando a curiosidade de quem não sabe o que é IAC. É Infrastructure as a Coach, ou seja, uma forma de criar e gerenciar uma infraestrutura através de código. IAC se tornou uma tendência no mundo, DevOps principalmente, com os crescimentos de clouds públicas, como AWS, Google Cloud Platform, Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud e etc. Nós sabemos que todas essas plataformas possuem painéis de configurações e gerenciamento super completos, com milhões de opções, além de APIs que também facilitam todo o processo. Mas o fato é que gerir uma infra dá trabalho, e fazer isso através de código pode ser muito mais simples, rápido e replicável. É justamente aí que entra o Terraform, onde podemos codificar em uma linguagem de configuração de alto nível. Bem simples de entender. Saindo do zero, conseguimos criar, escalar, criar novas camadas e até destruir tudo quando é preciso. O interessante é que com esses arquivos podemos criar um blueprint, um modelo que pode ser versionado, compartilhado e reutilizado quantas vezes você quiser. Quando falamos isso, queremos dizer nas entrelinhas que já existem muitos modelos que podem ser utilizados por nós, que já foram criados por esses provedores cloud. Mas nós voltamos nesse assunto daqui a pouquinho. O Terraform foi criado pela HashiCorp, a empresa que tem como CTO o Mitchell Hashimoto, e ferramentas como Vagrant, Packer, Consul, Vault, Nomad, entre outras. Existem algumas edições do Terraform. A mais básica é a Terraform Open Source, que é open source, óbvio, né? E pode ser utilizado gratuitamente. O Terraform Cloud, que também pode ser usado gratuitamente, mas com limitações. A menos que você use as versões Team e Governance ou a Business, que trazem recursos mais focados para empresas maiores e que são pagas. Eu acho que você já deve estar se perguntando. Mas se eu vou usar uma versão open source, por que eu vou partir para uma versão limitada? Na verdade, a escolha é somente sua, viu? Mas a vantagem do Terraform Cloud é a facilidade de trabalhar em equipe, já que as operações rodam remotamente e os estados são armazenados também de forma remota. E ainda existe a edição self-hosted, o Terraform Enterprise, focado para empresas que têm requisitos mais especiais com relação à sua infra. O grande poder do Terraform é que ele usa arquivos de configuração para descrever os componentes necessários para rodar uma aplicação da mais simples ou até mesmo um data center inteiro. E nele, você não controla só os componentes de baixo nível, como instâncias de máquinas virtuais, containers, rede, storage, mas também componentes de alto nível, como DNS, CDN e diversos outros serviços. Ou seja, você consegue gerenciar sua infraestrutura em um só lugar, incluindo os provedores de IaaS, PaaS e SaaS, deixando o DevOps em primeiro lugar e usando boas práticas. É lindo, né? Mas agora vamos ver essa mágica acontecer. Basicamente, o Terraform trabalha em três fases. Criação de arquivo de configuração, planejamento e aceitação. Então, vamos imaginar que estamos no dia 1 do nosso projeto, justamente aquele momento em que nossa infra está zeradinha. Mas nesse momento, nós já sabemos o que vamos precisar para criar a infra. E vamos imaginar que seja o seguinte. Uma ou algumas máquinas virtuais, um cluster Kubernetes e tudo que esteja em uma VPC, uma Virtual Private Cloud. O arquivo de configuração do Terraform vai ter justamente esses três principais recursos, cada um com seus argumentos para dar suporte à criação da infra. Com o arquivo pronto, vem a segunda fase, que é a de planejamento. Que, na verdade, é um simples comando onde o Terraform vai te apresentar um plano de execução de tudo que será feito para criar a infraestrutura que você deseja ter. Isso já é um ponto bem interessante da ferramenta. Você não vai executar um comando que sai configurando tudo para ver o que vai dar na verdade. O Terraform faz uma espécie de mapeamento, verificando as dependências necessárias e comparando a estrutura atual a que deseja ser criada. Esse plano de execução vai ser apresentado para você analisar. E estando tudo certinho, do jeito que você deseja, é só partir para a terceira etapa de Apply, ou Aceitação, onde é feita a criação propriamente dita da infraestrutura. E, obviamente, o Terraform vai fazer isso tudo sozinho, utilizando as credenciais e os argumentos que você inseriu nas configurações e as APIs dos próprios provedores. Essas três etapas se repetem também para a atualização da infra. Que tal um exemplo? Vamos imaginar que agora, além da estrutura que já temos, vamos querer inserir um load balance. Vamos voltar ao arquivo de configuração e inserir o bloco referente ao load balance com os seus argumentos. Executar os comandos de planejamento, onde o Terraform vai constatar que iremos apenas inserir algo na infraestrutura já existente. E, em seguida, partimos para o Apply, para termos a nossa infra atualizada. Na teoria, já conseguimos te explicar. Agora está na hora de a gente acompanhar esse processo na prática. Para isso, vamos ter que instalar o Terraform, que é multiplataforma. Podemos fazer o download através do terraform.io e instalar manualmente ou através dos gerenciadores de pacotes do seu sistema operacional. Depois de instalado, é só usar o command line interface do Terraform para executar os comandos. Mas, para esses comandos funcionarem de verdade, vamos ter que primeiro escrever o código com as configurações. Afinal, não dá para usar uma ferramenta de Infrastructure as a Code sem o Code. E eis o tão falado arquivo de configuração do Terraform, que utiliza a linguagem HCL, o HashCorp Configuration Language, e tem a extensão .tf. O objetivo principal da linguagem é declarar recursos que representam justamente os objetos da infraestrutura. Por isso, ela é tão simples de entender e de manter. Esse arquivo é dividido em três tipos de blocos, Terraform, Provider e Resource. No primeiro, ficam as configurações da própria ferramenta, incluindo provedores que são requeridos e que serão utilizados pelo Terraform. Nesse exemplo, estamos configurando o HashCorp barra Google como fornecedor dos recursos para o Google. No Block Provider, vamos colocar as configurações específicas do provedor, que nesse caso é também o Google. O Provider é o plugin que o Terraform utiliza para criar e gerenciar os recursos. Podem existir vários Provider, justamente porque podemos usar recursos vindos de provedores diferentes, como por exemplo, no caso de uma Multicloud, que use serviços da Azure e Oracle Cloud ao mesmo tempo. E o Bloco Resource, para definir componentes da infraestrutura, que pode ser um componente físico, como um servidor, ou um lógico, como uma aplicação Heroku. Nele vão estar os argumentos utilizados para configurar esse recurso, como o tamanho da máquina ou a idez de uma VPC. Quando criamos essa nova configuração, vamos precisar inicializar com o comando Terraform init, que vai baixar todos os Provider que descrevemos na configuração. Espero que você ainda se lembre que o passo seguinte é o do planejamento. Para isso, vamos usar o comando Terraform plan, que vai nos retornar aquele plano de execução. O comando apply também apresenta esse plano, a menos que você force ao contrário, e pede a confirmação antes de executar qualquer ação. Depois de confirmar, é só esperar para ter a sua infra prontinha. Um outro detalhe interessante é que, como o Terraform já tem esse mapa do que deverá ser realizado, e das dependências que cada um dos itens tem, ele consegue trabalhar de forma paralela, criando os itens sem dependências de uma forma simultânea e deixando o processo mais rápido. Já falamos também que com essa ferramenta é possível destruir uma infraestrutura. Pode parecer dramático, mas na verdade é bem útil. Imagina uma infra criada apenas para realizar testes, e que depois de concluído, pode ser descartada. É aí que entra o comando terraform destroy, ou seja, você pode criar um arquivo de configuração, ou usar o mesmo, apenas para destruir uma determinada infra. E antes de executar, ainda dá para executar o comando plan, para ter certeza de que você vai eliminar apenas o que é preciso. O Terraform é uma ferramenta bem focada e caiu no gosto da comunidade DevOps por facilitar e centralizar um trabalho que pode ser complexo. Apesar das ferramentas super elaboradas que cada um dos provedores fornecem, conseguir gerir uma infra através de código facilita muito, ainda mais se pensarmos em trabalho em equipe, reutilização e versionamento desses arquivos. E nem falamos do suporte da comunidade e dos próprios provedores que já disponibilizam módulos para a utilização do Terraform. Acho que podemos afirmar, sem medo de errar, que Infrastructure as a Code é uma prática que não será abandonada jamais. Se já era legal fazer isso com arquivos.bet, com toda essa evolução, ficou melhor ainda. E o que você acha? Conta para a gente nos comentários. Diz também que outro termo ou tecnologia você gostaria de ver aqui no dicionário do programador. Nós ficamos sempre atentos a esses pedidos. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais esse vídeo. E não esquece de deixar o seu like. Nos vemos na próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau. Se você acabou de assistir esse vídeo, mas ainda não está por dentro do mundo DevOps, eu sugiro então que você assista justamente o dicionário do programador exclusivo sobre DevOps. Mas se você quer algo um pouco mais avançado, eu sugiro dar uma olhada na playlist do Mão no Código By Red Hat. Tem vídeos muito interessantes por lá, incluindo um falando de Ansible. Opa, então vai aqui no DevOps e depois corre lá no vídeo do Mão no Código By Red Hat.